Olá meninas, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um andar todinho de bazar por apenas um real. Estamos na SOS Animais e nesse sábado, gente, que eu fui, as peças desse segundo andar estavam todas por um real. E mais uma vez, eu gosto de... estou repetindo porque eu gosto de explicar para vocês direitinho, para que vocês não possam confundir. Porque normalmente essas peças são dois reais, se não me engano, alguma coisa assim. E nesse sábado que eu fui especificamente, estavam por um real, todas essas peças. O primeiro andar estava a partir de cinco reais, tá? Iremos chegar lá também. Mas, enquanto isso, vamos garimpar nessa parte aí de cima, gente, que tinham muitas peças legais, tá? Como essas que eu estou mostrando para vocês aí. Essa partezinha aí, gente, tinham muitas peças infantis. Como vocês podem ver aí, eu mostrei calcinha, sabe? Que estava assim em perfeitas condições, meninas. Inclusive, já tem um tempinho que essas calcinhas infantis estão aí. E eu não sei por que ninguém garimpou até hoje, gente. Porque são pecinhas, olha aí, que estão perfeitas. E eu quero dizer assim, que às vezes pode ser pecinhas que nem foram usadas. Se foram coisas assim, rápidas, sabe? Porque dá para você chegar em casa e higienizar. Porque a gente sabe que é caro, né? Essas pecinhas não tinha muita coisa bacana por aí, tá, gente? Tinham carteiras também, sabe? Nossa, dá para encontrar muita coisa legal. Inclusive, nesse dia eu encontrei duas inscritas do canal. Um super beijo para vocês, tá? Que foi a Sara e uma outra moça super legal. Que, na verdade, estou sempre encontrando aí nos bazares que eu vou. Meninas, um super beijo para vocês, tá? Vocês que me conhecem, gente. Quando vocês me encontrarem nos bazares, vem falar comigo. Não precisa ter vergonha, tá? A Lu é meio maluquinha, mas com certeza será um prazer falar com vocês. Esses sapatos também estavam por um real. E sim, gente, dá para encontrar muita coisa legal. Para vocês que moram fora de Nova Serrana, vocês estão sempre comentando aí, né? Ai, Lu, eu quero tirar um dia para ir na sua cidade. Porque está compensando garimpar aí. Sim, meninas, está compensando garimpar aqui, sim. Eu quero fazer um vídeo para vocês, tipo, informando os brechós e bazares que tem aqui fixos. Então, eu não sei quando que eu vou fazer esse vídeo, mas eu estou querendo muito fazer. Para vocês terem uma noção de quais brechós e bazares que tem fixos aqui que dá para vocês visitar. Deixar com o endereço tudo certinho para vocês. Mas uma coisa eu já falo para vocês, gente. O melhor dia que tem para vocês vir é no sábado. Por quê? Por exemplo, esse OS Animais é aberto apenas no sábado. Essas meninas que tem os brechós e bazares na feirinha é somente aos sábados também que abre. Às vezes, no domingo, nem todas vão, sabe? Lá na feirinha do Planalto, por exemplo. A maioria delas vendem no sábado na feirinha do centro, aqui de Nova Serrana, que fica atrás da caixa econômica, que normalmente estou sempre mostrando para vocês. Mas compensa, tá? Agora, para vocês que querem comprar assim para revender, gente, aí já é um caso à parte, sabe? Porque uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês. Estou sempre mostrando os brechós, bazares beneficentes aqui. Os bazares beneficentes, assim, de igreja normalmente, gente, a maioria não são fixos, tá? Tem até um bazar que abre aos sábados também no bairro Romeu Duarte, que é um pouquinho afastado do centro. Mas aí, assim, como já tem uns dias que eu não vou lá, eu nem sei se está abrindo. Mas é aquela coisa, sabe? Deem uma pesquisada antes de vir, tá? Porque aqui no canal eu mostro tudo para vocês, onde eu vou e tal. Mas eu não posso garantir nada para vocês. Mas que compensa, compensa, tá? Uma coisa eu falo para vocês, que compensa. Mas aí é isso. Aí eu estou mostrando para vocês aí as blusinhas, olha, gente. Estavam ótimas também. Essa aí é da Rovitex. Sabemos que é uma marca super legal, né, gente? Olha, as blusinhas super fofas. Essa aí estava muito arrumada. Numa cor maravilhosa. Nossa, vocês não têm noção de como essa peça estava maravilhosa. Essa camisa na cor rosa, meninas. Uma cor, gente, linda, linda. Que, inclusive, essa pecinha estava na parte de baixo, tá? No primeiro andar. Agora que eu estou lembrando. E agora já está aí, olha, por um real. Aí eu mostrei a pecinha com a etiqueta de dois reais. Mas era um real mesmo, tá, meninas? Olha, essa peça também estava muito arrumada, sabe? Muito legal, né, gente? Muita pecinha, olha. Essa peça também, gente, é linda, linda. Floral, num floral maravilhoso, com esse fundinho azul. Nossa, que perfeita, viu, gente? Muitas roupas maravilhosas. Olha aí, mais uma pecinha super arrumada. Um blazer, gente, masculino. Olha aí, vai ser uma pessoa bem grande, né? Um homem bem grande. Por um real, meninas. Olha isso, gente. Olha essas pecinhas. Todas maravilhosas. Muito arrumadas. Pecinhas em renda. Vestidos. Shorts. É muita coisa, né, gente? Isso aí é tipo um uniforme. Por um real, meninas. Compensa garimpar, viu? Eu falo pra vocês, gente, porque eu falo assim, né? Pra mim, o que compensa pra mim é o que serve pra mim. E eu falo pra vocês que eu ganhei uma blusa de frio pro Henrique, que é o uniforme. E eu coloco nele todos os dias pra ir pra escola. Porque aquece, gente. É isso que importa, sabe? Olha aí as pecinhas super arrumadas. Estampadas pra quem gosta. Meninas, deixem o like nesse vídeo. Isso é muito importante pro crescimento aqui do canal, tá? É o feedback, né, gente? Pra eu saber se vocês estão gostando do trabalho. O incentivo aqui ao consumo da moda circular. É o que eu sempre falo pra vocês no caso desse bazar SOS Animais. Todo o dinheiro que eles recebem é investido, sabe? Nessa ONG que ajuda os animais de rua. Então, assim, é uma causa nobre, sabe? E eu me sinto orgulhosa de apresentar isso aqui pra vocês, entendeu? De poder colaborar de alguma forma com a instituição. Embora eu não tenha nenhum animal de estimação, mas eu respeito muito, sabe? Os animais de rua. E eu não tenho por uma questão, assim, de... É responsabilidade, né, gente? Eu acho que criar um animal é responsabilidade, entendeu? Criar qualquer coisa, né, gente? É uma responsabilidade. Então, é por isso que eu não tenho. Deus não tocou no meu coração até hoje. Mas se um dia ele tocar, vocês podem ter certeza que eu irei cuidar muito bem. Porque é uma responsabilidade, né? É um serzinho de Deus. E aí, como vocês podem ver, gente, olha... Bermudas diversas, shorts, calças. Muita coisinha legal, tá? Como essa peça aí. Olha só que legal, gente. É uma calça ou a bermuda. Eu acho que é uma bermudinha, né? Ó, shortinhos. E é o que eu falo pra vocês, ó. Quem gosta de shortinho, calça e tal... Se tiver a oportunidade de garimpar, gente... Principalmente por um real, garimpa. Porque quando chega o verão, tudo fica mais caro, né? Pecinha no listrado. Olha aí, blusinha no paite. A camisetinha no paite. E aí, sai muita coisa, viu, gente? Compensa uma peça aí no vermelho. Ah, tá. E me conta aí nos comentários... Se vocês têm ido em algum brechó ou bazar recente. Eu amo quando vocês falam comigo. Lu, eu garimpei tal coisa recentemente e tal. Meninas, eu fico tão empolgada. Nossa, como eu gostaria de ver as peças que vocês garimpam. Na verdade, olha... Depois, se vocês quiserem me mandar lá no meu canal... No canal, não, gente. No meu Instagram. É arroba lumatosns. Me manda foto de vocês lá com seus garimpos pra eu repostar. Nossa, será muito legal. Eu acabei de ter essa ideia aqui. Nossa, eu iria amar receber, viu, gente? As pecinhas que... Receber as fotos, né? Das peças que vocês garimpam aí no dia a dia de vocês. Eu amo ver isso também, meninas. Vocês acham que é só vocês que têm curiosidade pra ver? O que as pessoas garimpam. Ha, vocês estão enganadas. Eu amo isso, tá? Aí, essa aí, gente, já é a parte de baixo do bazar SOS Animais. Que as peças variam entre 5 reais, 10 reais, 15 reais, 25 reais. Mas eu vou falar pra vocês. Uma peça aí de 25 reais, meninas, é uma peça que compensa muito. Dá pra achar a marca aí, inclusive, tá? Mas tem muita pecinha de 5 reais também. Olha, uns vestidos maravilhosos, gente. Ó, coisa mais linda. Num tecido, gente, incrível. Incrível. Tem muita coisa legal. Olha essa pecinha aí, que bonita. Ó, um vestido. Super fresquinho. Gente, tem muita coisa legal, tá? Na verdade, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, olha. No dia que eu estive aí na SOS Animais, não tinha tanta coisa. Eu senti falta de mercadoria aí. Então, eu imagino que é porque deve ter vendido muito nesses últimos dias. Ou então, está faltando doação, né? Inclusive, você que é aqui de Nova Serrana, que valoriza muito os animais, que gosta muito de animais e que querem ajudar, leve, gente, doações pra aí, ó. Às vezes tem alguma pecinha que vocês não usam na casa de vocês, então leva, porque vocês vão estar colaborando. A SOS Animais fica no Shopping Fartura, tá? Lá no bairro Fartura. Eu vou deixar o endereço pra vocês certinho na descrição desse vídeo, tá? Então, vocês olhem aí. Ajudem na causa. E outra coisa, não precisa ajudar somente nessa causa, não, gente. Tem muitas outras causas aqui em Nova Serrana, sabe? Que estão precisando da gente. Muitos outros bazares de igreja, sabe? Que às vezes tem muita igreja que faz bazar aí pra ajudar famílias carentes, sabe? Eu sempre tô mostrando aqui no canal. Então, vamos nos unir, sabe? Vamos fazer a nossa parte, porque vocês podem ter certeza que Deus está olhando isso. E a gente também não precisa fazer as coisas, né? Como diz aquela coisa, né? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. É mais ou menos assim, né? Agora, mudando aqui de pau pra cavaco. Esse vestido, meninas, estava muito lindo, gente. Esse vestido que eu acabei de mostrar aí pra vocês, olha. Estava muito perfeito. Olha aí as pecinhas no poá também. Olha que gracinha. E esses sapatos, gente, eu achei lindos, lindos. Esse aí estava por R$20,00. Esse estava por R$5,00 na estampa de Animal Print. Esse aí é da Melissa. Olha só, meninas. Estava por R$5,00 também. Esse de coração, gente, eu achei a coisa mais fofa da vida. Por R$5,00. Nossa, principalmente agora no inverno, né? Dá pra montar muitos lookinhos. Temos Saltão, dessa marca aí que eu acho que eu não consegui mostrar pra vocês. Mas pela etiquetinha desse sapato, gente, eu sei que é um sapato assim de... Aí, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. É um sapato de marca caríssima, viu? Temos sapato social. Olha aí, meninas. R$15,00. Muita coisinha linda. Rasteirinha. Olha que fofura, gente. Que coisa linda. E vocês que são novas aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Não deixem de se inscrever, porque toda segunda-feira eu estou trazendo o tour por algum brechó ou bazar aqui da minha cidade, tá? Pra vocês. Na quarta-feira temos vídeos também. E na sexta-feira, tá? Sempre às sete horas da noite. Às dezenove horas. E olha essa sandália, gente. Esse salto. Que maravilhoso. Dá chutes. Meninas, olha isso, gente. Vocês têm noção? Dá chutes. Tava maravilhoso. Essa sandália aí também da Visano. Olha. Perfeitíssima, gente. Olha que maravilhosa. Sabemos que a plataforma está muito em alta, né? Então, ai que legal. Tudo que amamos. Mais sandália aí, ó. Na cor que está bombando. Ai, gente. Tá usando demais, né? Da BBC. Olha aí, meninas. A marca maravilhosa, né? Gente, essas sandálias são confortáveis demais. E o dia que eu peguei a promoção aí de dois reais. Tava tudo dois reais. Eu acho que eu comprei uns cinco pares de sapatos aí. Mas não é sempre não, tá, gente? Que tem as promoções. Então, no dia eu aproveitei e comprei uns cinco pares de uma vez. Estou usando demais. São muito confortáveis. Olha aí, cintos. Gente, eu comprei um cinto aí. Tem um tempinho já por dois reais. Até hoje eu tenho ele. Estou usando demais. Dinhas. Olha aí, meninas. Pedi pra Darlene me aí mostrar pra vocês. Eu acho que a Darlene até garimpou essa calça, viu? Se não me engano. Tem muitos jeans aí também. Mas é como eu falei pra vocês. Esse bazar já esteve mais cheio, tá, gente? Eu acho que foi o dia mesmo que eu fui. Que estava mais vazio. E tem aí as bijus. Olha, gente. Eu nesse meiozinho aí, vamos dizer assim. Eu garimpei um brinco tão fofo de um real, meninas. Inclusive, nesse momento que eu estou narrando esse vídeo pra vocês. Eu estou usando ele. Olha aí, gente. As bijus de um real. Tem muita coisinha que dá pra garimpar, meninas. Dá pra achar muita coisa legal. Vocês aí procurem os brechós, bazares aí da redondeza. Da região aí de vocês. Porque vale a pena, gente. Vale a pena. Olha essa biju que fofa. Super no colorido, gente. Que legal. Muita coisa bacana. Tem acessórios aí também pra cachorro, pra gatinho, se não me engano. E tem muita coisa. Eu amo esse bazar, gente. Esse, ó. Esse animais. Sempre que eu posso ir, eu estou indo, estou passando pra ver as novidades. Sempre tem muita coisa legal. Esse cinto estava maravilhoso, gente. Tava por 5 reais. Oh, meu Deus. Por que eu não garimpei esse cinto? Maravilhoso, meninas. Eu acabei esquecendo, gente, de pegar. Ai, meu Deus. Muita coisa legal, gente. Eu fico super empolgada. Porque dá pra encontrar muitas coisas legais. Olha aí essa caixinha também. Cheia de bijus, de brincos. Eu não consegui abrir. Aí eu nem mostrei pra vocês. Mas é isso, gente. Eu lembro que na hora que eu passei nesse bazar, eu tinha acabado de sair de um outro bazar. Estava com muita pressa. Então, acabou que eu nem consegui mostrar as coisas direitinho aí pra vocês. Mas tem muita gente indo garimpar nesse bazar. Porque vale muito a pena. E olha aí os sapatos, meninas. Estava por 20 reais, né? Essa sandália. No preço, gente. Aquele precinho, meninas. A cara do verão. Essas sandálias, né, gente? Dá pra usar no inverno? Dá. Claro que dá, gente. Mas pra mim está a cara do verão. E super compensando, né? Um sapato desse novíssimo. Por 20 reais. Olha essa sandália, gente. Que linda. Que maravilhosa. Na corzinha neutra. Pastel. Maravilhosa. Que combina com exatamente tudo. Bom, meninas. Esse foi o tour de hoje, gente. Que eu gravei pra vocês aí com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão aqui no canal. Grandemente. Que Deus possa abençoar também todas as meninas. As voluntárias aí da SOS Animais. Todo sábado. Alguma das voluntárias se dispõe pra ir. Aí ajudar, sabe, gente? Largam os compromissos, sabe? Dispensam os compromissos pra estarem aí. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos! Beijos!